Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Nós, eu e a Kati, estávamos com muitas saudades de vocês. E aí, vocês estão ansiosos para mais um conto infantil? Será que eles estão ansiosos para ver o que nós temos hoje? Ah, eu estou! Eu quero muito saber o que nós vamos aprender hoje, Kati, porque eu lembro que a gente já falou sobre o que é fé, os tipos de fé. Vocês lembram? Eu acredito que sim, né, crianças? Mas, e hoje? Vamos aprender uma coisa muito legal. Mas antes de nós vermos o que nós vamos ter hoje no conto infantil, nós vamos ir para a nossa oração, vamos pegar esse momento e vamos agradecer a Deus, né, Fifi? Isso mesmo, Kati, nós precisamos agradecer por mais um dia na presença dele, por mais um conto infantil, porque eu estava com muitas saudades. E eu acredito que você também, né? Então, vamos orar, crianças. Querido Deus amado, nós estamos aqui para lhe agradecer por mais um dia, por mais um conto infantil, por nós podermos estar aqui, Pai, levando a Tua Palavra para essas crianças, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada criança que está nos assistindo, Pai. Que o Senhor venha abençoar a família deles, Pai. Que eles venham ter a Tua sabedoria, Senhor. Que eles venham seguir os Teus caminhos sempre, 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 meu Deus. Que hoje nós venhamos ser o Teu instrumento aqui e que esse culto infantil venha ser dedicado a Ti, Pai. E que o Senhor venha ser o centro aqui nesse lugar e que o Senhor venha estar aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mas, Kati, antes da gente iniciar o culto infantil, o que as crianças precisam fazer mesmo? Ah, é, agora tu me lembrou, porque eu já estava esquecendo. Olha, vocês têm que pegar, né, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que curtir esse vídeo, começar a compartilhar, nós vamos dar um tempinho agora, para vocês pegarem e compartilharem com quem vocês querem que olhem esse culto infantil, né? Isso. Que essa pessoa que vocês querem mandar o culto infantil, elas venham ter o desejo, que nem vocês, de estar sempre olhando, né? Estar sempre junto de Deus, pertinho dEle, né? Isso. Buscando cada vez mais. Porque assim, nós nos tornamos, né, pessoas maravilhosas, nos tornamos luz do mundo, porque nós estamos levando aquilo que Deus mandou nós fazer, né? Que é ir e levar o evangelho dEle, através de várias... Temos várias formas hoje, né? Com certeza, né, Kati? Mas essa chance, crianças, é de vocês, vocês serem luz. Luz aonde vocês estiverem. Luz dentro do lar de vocês, dentro da escola, com os amigos, com os familiares, até mesmo os cultos infantis, presenciais, crianças. Então, permitam ser usados e ousados por Deus. Sejam luz. Luz. Então, ó, eu quero ver vocês compartilhando para quem vocês quiserem esse culto infantil, tá? Curtam, comentam, porque os comentários também é muito importante, né, Vídeo? Isso mesmo, Kati. E algo muito importante é crianças, vocês fazerem perguntas. Isso mesmo. Tirar dúvida, não existe pergunta errada. Não fiquem com medo de perguntar. A melhor forma de a gente aprender, crianças, é perguntando, questionando, tirando dúvidas. Assim, nós ficamos ainda mais próximos de Deus, porque Ele se alegra com aquelas crianças, com aquelas pessoas que têm interesse em aprender mais dEle. E além de aprender, colocar em prática, né, Kati? É isso mesmo. Isso mesmo, crianças. E também, outra coisa que vocês devem fazer é se inscrever nesse canal aqui, porque assim, vocês vão estar, quando nós colocar um vídeo lá, vocês já vão estar recebendo, né, a notificação que um novo vídeo chegou por ali. Então, se inscrevam e não fiquem de fora de nenhum culto infantil, tá bom, crianças? Isso, e não é só os cultos infantis. Também tem os cultos do nosso pastor, do pastor Aguinaldo. Então, convido a família para dar uma olhadinha. Mas, então, Kati, vamos para mais um culto infantil? Vamos! Vamos lá, crianças! Kati, hoje, hoje iremos aprender qual história? Sobre o quê? Vivi, nós estamos falando sobre fé. Você lembra? Nós falamos tantas coisas já sobre fé. Eu lembro. Eu lembro que nós falamos o que é fé, os tipos de fé. Mas, e hoje? Hoje nós vamos falar sobre heróis da fé. Heróis da fé, Kati. Isso mesmo. O que está ali na Bíblia. Ah, eu achei que era o Capitão América. Não, não é o Capitão América. Ah, então, já sei. É o super-homem. Também não é, Vivi, super-homem. Ah, então, mulher maravilha. Também não. Tem mulher, mas não é mulher maravilha. Ah, Kati, mas quem são eles? São heróis, Vivi, homens e mulheres, que a Bíblia relata que foram grandes pessoas com muita fé, que colocaram a sua fé em prática, que não se desviaram dos caminhos do Senhor. Independente do que aconteceu, eles prosseguiram e tiveram fé naquilo que Deus prometeu para eles. Meu, que legal. Eu também quero ser uma mulher de fé. Então, vamos lá. Vamos lá conhecer quem que é essa mulher da fé, quem que é esses homens da fé. Para a gente poder se inspirar neles. Claro. Eles são exemplos para nós. Uau, vamos, crianças. Mas você quer me contar qual é o primeiro que a gente vai aprender hoje? Sim, o primeiro ele é uma pessoa muito legal. Você conhece ou lembra de Abraão? Abraão, Abraão. Acho que sim. É o pai... Está claro. É o pai do... Do... Izaquim. Isso, Vivi. A vida muito bem. Começamos bem. Ele é um homem de fé. Sim, e Abraão foi um homem... Olha, a Bíblia relata que ele foi um dos maiores homens de fé que teve. Eu acho que já ouviu falar mesmo que ele é considerado o pai da fé. Isso mesmo. Uma das férias de Abraão foi a seguinte, Vivi. Uma vez Deus disse para ele sair de onde ele estava. Saí da casa dele que Deus iria mandar ele para um lugar. Mas Abraão não sabia onde que era esse lugar. Mas mesmo assim, ele obedeceu Deus e foi. E Deus cuidou dele. Olha só que interessante. A obediência. Isso mesmo. Nós já tínhamos falado nos outros tempos. Já falamos. Verdade. Então, para ser um herói da fé, também é importante a gente ser obediente à voz de Deus. Isso mesmo. Principalmente ser obediente à voz de Deus. Mesmo assim que Deus manda a gente fazer alguma coisa que a gente está meio assim, que a gente acha que não vai dar. Sim, Vivi, sim. Porque a gente faz aquilo que é da vontade dele, não da nossa vontade. Mas assim, se a minha vontade é fazer tal coisa, Deus manda outra. Tu tem que obedecer a Deus. Independente da minha vontade. Sim, tu tem que obedecer a Deus. Então, para mim, poder ser uma mulher de fé, eu preciso obedecer à vontade de Deus. Isso mesmo. Não a minha. Não a sua. Pode ser que a sua vontade seja a melhor vontade. Mas a de Deus, para nós, às vezes, o nosso olhar, às vezes, não é aquilo que nós queremos. Mas para Ele, é a melhor vontade que Ele tem para nós. Então, Kati, quer dizer que eu preciso morrer para a minha vontade e viver a vontade de Deus? Isso mesmo. E sendo assim, eu sendo obediente à voz de Deus, Ele me dá a direção e eu sigo. Eu posso ser uma mulher de fé, sim? Isso mesmo. Você vai ser uma grande mulher de fé. Todos nós vamos ser pessoas de fé. Mas aí nós temos que obedecer a Deus. Olha só que interessante, Kati. Crianças, vocês obedecem o pai e a mãe de vocês? Será? Porque se a gente não consegue obedecer dentro da nossa casa, né? Como que a gente vai obedecer a voz de Deus? Sabe, isso me mostra, Kati, a importância da gente ser filho. Se permitir ser filho de Deus. Porque no momento que a gente se permite ser filho, nós conseguimos olhar as coisas de uma forma diferente. E crer que Ele está no controle de tudo. E que a vontade dEle é a melhor. Independente de que nós, na hora, achamos que a nossa venha a ser melhor. Mas obedecer. Kati, eu quero saber as outras porque eu quero ser muito uma mulher de fé. Você pode me ensinar? Claro que eu vou te contar. Mas antes eu quero colocar uma observação aqui. Porque às vezes pode parecer que na nossa cabecinha fica confuso. Como que eu posso obter essa obediência de Deus? Como? Como? Tipo, a gente obtém a obediência para saber qual que é a vontade de Deus? É orando, né? Ouvindo a sua palavra. Agora, quando falo em obedecer, de a gente saber se é a voz de Deus. Então, como que eu vou ter essa certeza que é a voz de Deus falando comigo? Para mim poder obedecer. Eu tenho sentido paz? Ou fico inquieta? Você consegue me explicar? Vivi, eu acredito que é assim. Quando é a vontade de Deus, o que acontece? Deus, ele move até pessoas. Ele coloca até pessoas na nossa vida. Pessoas que vão vir e vão falar conosco. Que elas vão vir e vão... Às vezes elas nem sabem o que está acontecendo na nossa vida. Mas através de Deus, através do Espírito Santo, elas vão vir e vão falar conosco. Às vezes através de uma palavra. Tu está ali lendo a Bíblia? Vai vir uma palavra. Às vezes Deus mostra o que ele quer através de uma palavra. Através de um louvor, né? Porque louvar a Deus também é uma forma de tu estar ouvindo o que ele quer contigo. Que legal! Então, para mim ser obediente à voz de Deus, para mim saber que é ele falando comigo, significa que eu tenho que orar, louvar, adorar, escutar pessoas que sejam autoridade na minha vida. É preciso escutar a palavra também, né? A palavra. A palavra de Deus. Porque ela é verdadeira, né? No nosso dia. Mas então, vamos lá que agora eu vou te contar que tem uma mulher que teve fé. Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Uma herói. Uma heroína da fé. Uau! Uma mulher. Não é a mulher maravilha, não, tá? E essa mulher, ela tem filhos? Ai, gente, uma questão bem interessante. Vivi, ela não tinha filhos. Não tinha, então... Ela pedia um filho para Deus. Ah, mas eu me lembrei de duas. Ih, duas? Ana, mas tem uma outra que é a Sarah? Isso, a Sarah, Vivi. A Sarah. Tu sabe quem é a Sarah? Tu lembra dela? A Sarah é a mãe de... Ai, me ajuda aí, crianças. A mãe daquele que era o pai daquele que te falou antes. De Abrão? Não, de Isaac. Isso, a mãe de Isaac. A mãe de Isaac, mulher de Abrão. Isso, Vivi. Ai, isso mesmo. Mas antes de Sarah ter Isaac, ela não podia ter filhos. Ela era uma mulher, assim, que não concebia filhos, não dava filhos. Mas, se ela não dava, e ela teve Isaac? É que ela creu na promessa de Deus. Deus prometeu que Abraão e Sarah iam ter um filho, o filho da promessa. E Isaac nasceu. Então, eles acreditaram na salada. Sim, eles creram. Creram e receberam o milagre. Porque, para Deus, crianças, nada, 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 nada é impossível. Sarah, com 90 anos, 90 anos de idade, uma vovozinha, ela teve Isaac. Então, a promessa de Deus se cumpriu. Não importa se Deus tem uma promessa na tua vida, não importa se vai se cumprir quando tu tiver 10, 15, 50, 90 anos. Vai se cumprir no tempo dele. Olha só, bem como você diz, não importa o tempo. Porque, para nós, pode ser até demorado. Mas, para ele, é o tempo certo. Então, com a história de Sarah, nós aprendemos a importância de crer. Crer naquilo que Deus diz. E na de Abraão, obedecer. Isso mesmo. Grava aí, crianças, para a gente aprender a ser mulheres, homens e crianças de pé. Mas, Cate, nós aprendemos sobre o herói, né, Abraão, que é pai do Isaac e também da heroína, né, da Sarah, que é mãe do Isaac. A gente aprendeu sobre a importância de obedecer e crer. Mas, me conta mais um agora. Tem mais, mas já está na hora de nós ir embora. Já? Já. Já acabou. Para nós vermos os próximos. Tem mais um. Vai ficar para o próximo, curto e feitinho. Crianças, então, a gente se encontra no próximo domingo, para a gente aprender mais um pouquinho sobre os heróis da fé. Porque eu quero aprender ainda mais, para mim, ser uma mulher de fé. A Cate também quer aprender mais. E vocês, eu acredito que vocês também. Então, crianças, não se esqueçam, né, de compartilhar para mais colegas, vocês, amigos, familiares, aprender os passos de como ser heróis da fé, né? Isso mesmo. Então, comentem também, né, se vocês tiverem alguma pergunta. O que vocês estão achando dos cultos infantis? Isso. Se vocês estão achando legal. Comentem aí, ah, eu quero ser um herói da fé, eu quero ser uma heroína da fé, porque eu vou ser obediente, eu vou crer, eu vou receber aquilo que Deus tem para mim. Comentem aí, enchem aí comentários, a gente ama ver vocês comentando, né? Isso mesmo. Sabe, Cate, eles também podem dar ideias para os próximos cultos infantis. O que vocês querem ver aqui no culto infantil? O que vocês gostariam de aprender? Coloca o desejo do coração de vocês aí, porque se a gente conseguir, a gente vai tentar ajudar vocês, porque estamos aqui para aprender juntos, né? Então, crianças, a gente se vê domingo que vem. Tchau, tchau. Beijo.